Choveu muito hoje à tarde aqui na região do estádio e apesar de agora a chuva ter dado uma trégua, a previsão é que ela volte com tudo no decorrer da partida. O sistema de drenagem do estádio foi testado mais cedo e pelo que a gente vê, está funcionando bem. Uma ótima notícia para os times em campo e para quem está acompanhando a partida. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Aplausos Apita o árbitro e começa a partida. É agora! E a bola chegou nele. Aqui é o local ideal para um cruzamento, hein? Vem a batida! Ele deu um chute forte para frente. Lucas. Uma. Chocou! Ele conseguiu perder uma chance incrível dentro da área. Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol. Mas pensando bem, não quero ver não. A metida de bola! A posição... Olha a batida! Ih, rapaz! Agora complicou para eles! E está armado o contra-ataque. Ele avança em direção à área. Olha a chance! Fez tudo certinho, só faltou o gol. Ele fez tudo certinho, só faltou o pequeno e fundamental detalhe. Mas tem que bater palmas para eles. Lá vem a batida! Chutou! Essa assustou, hein? Quase, quase entrou. Essa bola só entraria se o goleiro fosse eu. Tem que ter muita petulância, prepotência, arrogância para tentar um chute como esse. Só se o goleiro ajudasse. Léo Duarte. Léo Duarte. Anselmo. Tentou o passe. Procurou alguém ali na frente. Deixou o marcador da saudade. Olha só que bicicleta! Opa! Que beleza! Estava em posição boa, tinha espaço, calma, tranquilidade. E ele perde um gol desse. A batida! Lá vem gol! Botou a bola na frente, arrancou e não desperdiçou. Alguém vai dizer que o cara foi fominha. Mas pera lá, driblou todo mundo, entrou e fez o gol? Que golaço! É isso mesmo, tem que fazer tudo sozinho mesmo. Vem a batida! Para fora! Ele fez tudo certinho até a finalização, que não foi boa. Bateu para frente. Recebeu o passe. Olha a batida, chutou! Mandou na trave. Eles já recuperaram a bola de novo. Metida de bola ali para o companheiro. Lançamento por entre a defesa. A batida! Que defesa! Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Chegou na marcação e recuperou a bola. Não há tempo para mais nada. Terminada a primeira estrada. Ou não mudaria o time. Mas mexeria no ânimo daqui. Ou até mudando alguns jogadores taticamente de posição. Opa! O segundo tempo já estava lá. O CRB tem que colocar na cabeça, no corpo, na alma, no fígado, no pâncreas, sei lá o que. Que ainda tem muito jogo pela frente. Só não pode botar mais ansiedade em campo. E daí é que não vai dar certo mesmo. O juiz acaba dando uma falta. Meteu ali pela direita. Abriu o jogo pela ponta. Belo drible. Enganou a marcação. O time conseguiu o contra-ataque. O chute! Foi uma boa finalização. Não entrou por pouco. É aquele chute que mais serve para testar e para aquecer o goleiro do que para qualquer outra coisa. Foi um chute com muito perigo, não. Jonathan vai mandar a bola direto para o ataque. Fez o lançamento para frente. A defesa foi muito bem. Não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. A metida de bola para frente. Vem a batida! Gol! Gol! Eles querem acabar com o jogo logo. Tocou para o gol e correu para o abraço. Não dá para você ensinar alguém a ser criativo em qualquer área de atuação. Mas no campo de jogo, quem tem um cara como esse para finalizar, não precisa nem criar muita coisa. Deixa que ele vai lá e faz o que fez. Estamos agora com 2 a 0 no placar. Está 2 a 0, está bom. Mas precisa para acabar esse ideia, né? Mandou a bola para o ataque. Passe para frente. Vem o passe. Chutou! Gol! Mais um! Que goleada! Com 3 gols de vantagem, o jogo está decidido. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito. Um goleada. Olha a bomba! É gol! É gol! É gol! Só tinha uma coisa que ele podia fazer e ele fez. É para quem sabe, é para quem pode. Recomeça a partida, agora com 2 gols de diferença. Léo Duarte. Claudinho. Meteu um bico nela, lá para frente. O juiz deu mais 3 minutos de jogo. Léo Pereira. Fim do jogo. O CRB. Lutou até o final, mas não conseguiu o resultado. Só o esforço não adiantou. Faltou técnica. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? É aquela história, Milton. O time está tentando a tática do raio-x querendo entrar por dentro do time aniversário. Assim não dá, né? Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite. Aproveito agora para agradecer aqui ao Mauro Betting, que me ajudou muito durante esta partida. Muito obrigado, Mauro. Obrigado, Milton. A gente volta assim que o cara com controle começar a próxima partida. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto